Música Bem, pelo convite, é aqui que nos chamaram Vamos pessoal O que será que eles querem? Foi aqui que chamaram minha equipe? Ótimo, chegou na hora que... Que combinamos Explique para eles Bem, recentemente um dos participantes da nossa equipe Estava sobrevoando sobre uma área aqui no local desconhecido Bem, e ele misteriosamente sumiu naquele local E chamou vocês para investigar juntamente com a nossa equipe do helicóptero Joey e Mac Eles são altamente treinados Já participaram da equipe aérea dos Estados Unidos Enfim, estão esperando que... Ok, ok, ok Caso encontrem eles, os dois estarão com rádios E vão chamar... Que estão ligados na nossa equipe E vão chamar por ajuda Vamos ir e tudo de certo Bem, vamos ir para o helicóptero Vamos Está chovendo Acha que vai afetar o nosso voo? Não, 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 não O que afetaria? É só uma chuvinha de nada Bem, muitos helicópteros já caíram Por questões de chuva Ah, você chegou Bem, entrem no helicóptero Pronto, porta está aberta Vamos, vamos, vamos Não podemos chegar atrasados lá Estamos na ilha Acho que nada de ruim está acontecendo Por enquanto O ar está aqui Parece que a chuva está aumentando Ah, nosso helicóptero está tendo uma turbulência Ah Ah